Música Coloca outra música! Ah, essa é legal! Ah, ah! Vamos para o merchandising! Vamos para o merchandising! Ah! Agora eu tô aqui pra falar dela, da Democrat, a minha financeira. Se você tá precisando de dinheiro, quer abrir um negócio. Ha, ha, ha! Vem aqui, rapaz! Aqui não tem burocracia, não tem comprovação de renda, é só chegar aqui e assinar o contrato. Dá aqui o contrato da Democrat. Lembrando-se que a Democrat é a única que trabalha com sistema de crédito capitalista. Então lembre-se, na hora que precisar de dinheiro, Democrat! E agora, o nosso programa maravilhoso, uma atração igualmente maravilhosa. É a brincadeira do Teleponto. Vou chamar pra participar, meu amigo, deputado federal, Paulo Marlucci! Oi, gente! Isso morre no meu coração, hein? Vem, Paulo! Opa, o que que foi isso? Apenas gatos. Ah! Você já sabe qual é a brincadeira, né? Sei, sei. Se lê, ganha. Se não lê, perde. Pode começar! Mas foi muito rápido, eu não consegui ler. Tava muito rápido, passou muito rápido. Perdeu! Perdeu! Valeu, gente! É só um programa de chão do tempo! Muito obrigado pela audiência de vocês! E até mais! E aí E aí E aí E aí